Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora no Buraco Azul e eu vou mostrar um pouquinho desse local aqui pra vocês, tá? Buraco Azul, uma das atrações mais bonitas aqui dessa região de Jericoacoara, tá? Olha que lindo! Vou deixar registrado pra vocês aí, não deixe de visitar, não deixe de incluir no seu pacote aí a visita a esse local, tá? Muito bonito mesmo, vou mostrar pra vocês. Virar a câmera aqui. Olha que lugar maravilhoso, gente. Olha que cenário de filme, né? Muito bonito mesmo aqui. Olha que lindo. Mais interessante aqui, são essas paredes brancas aí. Olha que essas paredes brancas aí, são muito bonitas aqui e juntando também a cor desse lago, né? Fica incrível. Eu não sei vocês, mas esse Buraco Azul tá verde. Buraco Azul tá verde, mas tá lindo. Vamos dar uma volta aqui nele? Tem muito lugar de foto bonito aqui. Vamos tirar uma foto aqui. E agora o pessoal, vamos entrar dentro do Buraco Azul. Bora o piso. Fica incrível. Fica em file pra entrar, viu? Fica pra entrar, viu? Aham. Gismo! Fica pra entrar, não? Fica pra entrar. Fica transbete. Obrigada 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 I'll be right here when all the monsters come Oh, I've got you I've got you I've got you